Esse é o DJ Hop, moleque será o veneno Hoje é aqui no baile, o baile, o bode veio assim, o bode veio assim, o bode veio assim Caradão e bolado, caradão e bolado, papuca, o piru aí, papuca, o piru aí Pega a posh,ua, lute, o piru aí, papuca, o piru aí, papuca, o piru aí, papuca, o piru aí Hoje é aqui no baile O bode veio assim Taradão e bolado Papuca, o piru aí Pegar a voz, bludinho, que negócio de Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado